Momento de reflexão com Padre Martinho Lenz Votar de modo consciente Estamos em tempo de preparação para as eleições No dia 20 de julho a 5 de agosto Neste período Os 35 partidos políticos que tem registro no Tribunal Superior Eleitoral no Brasil Realizaram as suas convenções Para escolha dos candidatos a presidente, vice-presidente da república Governador, vice-governador, senador Respectivo suplentes, deputado federal, deputado estadual ou distrital Conforme estabelece o calendário das eleições deste ano O grande número de partidos e candidaturas Levou à necessidade de fazer coligações O que é classificado pelo Bispo de Lágio Santa Catarina Dom Guilherme Werner Presidente da Comissão Psicopal para a Ação Social na CNBB Como algo vergonhoso Que produz um grande mal para o Brasil Essa multiplicação quase ao infinito de partidos e partidinhos Na avaliação deles, partidos pequenos não têm ideologias claras E as legendas nanicas Existem apenas para servir como moeda de troca De cargos e acesso a recursos do fundo partidário Se você elege cinco deputados, se essas são moedas de troca Com isso você compra uma série de vantagens e favores Ao fazer alianças com algum candidato forte Dom Guilherme avalia como pouco democrático O processo de escolha dos nomes Que representarão os partidos na disputa eleitoral Então já aí temos um primeiro vício Ele lembra que na proposta da reforma política Que a CNBB apresentou Junto com outras cinquenta entidades do Brasil Levava-se em consideração Exatamente a possibilidade de o povo brasileiro Participar da escolha dos candidatos Num processo a ser coordenado pela justiça eleitoral Que o eleitor já pudesse participar na própria indicação dos candidatos Enquanto os caciques, os donos dos partidos Fizeram as convenções e lá dentro Impuseram os seus interesses E os nomes de seus candidatos Que queriam ver eleitos Nós continuaremos com esse sistema A manter a corrupção e os desmandos Que nós estamos habituados a ver no Brasil Diz ainda o bispo As modificações introduzidas pela mini-reforma política Lei 13.487 Aprovada no Congresso Nacional em outubro do ano passado 2017 Foram incorporadas no calendário do pleito eleitoral desse ano 2018 Que ocorrerá no dia 7 de outubro No primeiro turno E 28 de outubro Caso haja um segundo turno Na avaliação de Dom Guilherme Para conquistar a credibilidade da política O processo político deveria ser democratizado Com o povo indicado Homens e mulheres Com um passado íntegro E os políticos deveriam ouvir permanentemente O povo e suas demandas e seus interesses Grande número de partidos 13 ao todo Indicam Indicar um candidato à presidência da república Para a eleição desse mês de outubro 13 candidatos É uma parafernália O debate realizado Entre eles No dia 9 de agosto Passado na televisão Bandeirante Serviu como um primeiro teste Para ver como será a campanha nesse país Neste ano Pense nisso, meu irmão, minha irmã Enquanto nos preparamos para dar um voto consciente Procurando nos informar melhor Sobre a vida dos candidatos Se avaliando as suas propostas de governo